E aí, profissional digital, tudo bem? Ó, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar uma parte do meu dia-a-dia real que aconteceu hoje cedo onde uma cliente da Austrália comprou um domínio .com.au na GoDaddy e depois ela adquiriu um plano de hospedagem internacional na HostGator O que você vai ver nesse vídeo? Como é que você aponta o DNS dos servidores da HostGator dentro da plataforma GoDaddy onde você comprou o seu domínio para que então você possa começar a desenvolver o seu projeto online, beleza? Vamos lá então, acompanha comigo! Então vamos lá pessoal, o caso aqui é o seguinte o cliente comprou o domínio na GoDaddy no caso aqui, é petchef.com.au, é o que nós vamos usar depois eu vou mostrar para vocês como é que faz um redirecionamento do .com para o .com.au mas o que eu queria que vocês aprendessem é que quando você compra um domínio seja lá onde for, na GoDaddy, se for registro internacional especialmente se for no registro.br para dominios.com.br para qualquer outro site de compra de domínio o procedimento é o mesmo, sempre, beleza? Então é o seguinte, você comprou o seu domínio o próximo passo é comprar um plano de hospedagem para esse domínio no caso aqui, foi comprado na HostGator um plano de hospedagem para o domínio lepetchef.com.au para que tudo funcione, para que aconteça a instalação da plataforma de criação de sites para que sejam criados os e-mails, para que tudo funcione direitinho você tem que fazer o apontamento do servidor da sua hospedagem dentro da plataforma onde você comprou o seu e-mail, no caso aqui da GoDaddy beleza? É o que eu vou fazer agora, eu vou fazer o apontamento de DNS da HostGator para o domínio lepetchef.com.au Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa é o endereço do servidor da sua hospedagem no caso aqui da HostGator e só lembrando aqui que esse aqui é um plano internacional então está tudo em inglês, é um pouco diferente do .com.br mas é a mesma coisa, o procedimento é o mesmo, certo? no caso aqui, eu vou em gerenciar o meu plano uma vez que abri a tela do meu gerenciamento do plano contratado você vai reparar que bem aqui em cima aqui, name servers é isso aqui que a gente precisa tá aqui ó, ponto de interrogação se eu clicar ele vai me mostrar o name server 1 e o name server 2 é tudo que a gente precisa saber no caso aqui ns8313 ns8314 .hostgator.com tá? você copia e cola lá dentro da Goldere eu vou mostrar pra vocês agora qual é o caminho lá, beleza? voltando aqui na Goldere então, já com os name servers em mãos ou copiado já, né? na base aí do Ctrl C e Ctrl V vamos entrar no domínio em questão tá ok então essa é a página do domínio vamos descendo a tela até encontrar esta opção aqui ó gerenciar DNS vou entrar beleza a página de gerenciamento de DNS se abre você vai já poder ter acesso a todos os seus registros aqui, né? mas o que você realmente quer é aqui embaixo ó servidores de nomes ou traduzindo pro inglês o que a gente acabou de ver lá na HostGator name servers aqui por padrão eles já colocam do próprio site que foi comprado o domínio a gente quer alterar isso daqui beleza? o que nós vamos fazer agora ó tá bem aqui o botão alterar simples assim vamos lá nessa tela aqui ele vai perguntar se você quer conectar um site que você fez dentro do próprio GoDaddy não é isso que a gente quer beleza? nós queremos inserir os nossos próprios servidores de nome tá bom? então vamos lá e aí é bem intuitivo né? nameserver1 e nameserver2 exatamente como mostrado aqui no pacote que você contratou todos os provedores de hospedagem de negócios online website loja virtual qualquer coisa online qualquer negócio online você terá esses dois registros aqui pra poder ser inserido tá? é obrigatório então ns8313 e ns8314 .hostgator.com são meus nameservers que eu vou simplesmente replicar aqui dentro da GoDaddy vamos lá ns8313 .hostgator eu poderia ter copiado colado mas vou fazer assim mesmo ns8314 .hostgator.com vamos só confirmar eu não consigo copiar aqui por algum motivo ele some quando eu clico então isso que eu estou digitando ns8313 ns8314 .hostgator.com ns8313 .hostgator.com ns8314 .hostgator.com e vou salvar aqui uma mensagem padrão dizendo que é arriscado porque na verdade a GoDaddy quer que faça tudo com eles então eles ficam com essas intimidações aí querendo tacar o terror é só ignorar concorda continua e está pronto está feito o seu apontamento para os servidores da sua hospedagem como a gente pode confirmar aqui o domínio em questão não tem registros porque vai ser tudo feito agora na hospedagem e está aqui os servidores que a gente pegou aqui do hostgator prontinho isso é tudo que deve ser feito para que a gente possa então dar continuidade no projeto fazer a instalação no caso aqui do WordPress e começar a desenvolver o negócio online deste cliente beleza espero que vocês tenham gostado se vocês ainda tiverem alguma dúvida escreve aí no comentário e eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível beleza muito obrigado até o próximo vídeo tchau 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 tchau